Episódios de extrema violência dentro de ambientes privados envolvendo seguranças contratados se tornaram comuns, como é o caso da violência que acarretou na morte de João Alberto, dentro de um grande supermercado aqui na capital. As cenas do espancamento rodaram os noticiários do mundo. No final do ano passado, em Canoas, também em um mercado, outro caso alarmante. Os seguranças do local agridem uma dupla que teria tentado furtar um pedaço de carne. Em Shangri-La, neste mês de janeiro, um rapaz de 18 anos foi morto por um homem que trabalhava como segurança de um estacionamento, nas imediações de uma área cheia de bares e restaurantes. Esse especialista em segurança pública diz que a falta de controle psicológico propicia situações como essas. O grande problema é que a gente vem tendo uma formação cada vez mais de ideia militar. As pessoas se preparam para cometer atos de força extrema. Isso virou algo cultural no Brasil. E aí acaba que em situações de menor risco, menor gravidade, aplicam o uso máximo da força ou porque não tem controle psicológico ou porque não tem os métodos adequados para fazer a escalada da força. Então a gente precisa, sim, readequar o treinamento de uso da força, tanto de policiais militares, que depois vão também, acabam prestando esse tipo de serviço, quanto dos vigilantes privados, para que tenham todo o treinamento para o que a gente chama de desescalada do uso da força. Só no Rio Grande do Sul existem mais de 24 mil vigilantes habilitados para prestar esse tipo de serviço de segurança privada. Porém, em todos os casos relatados nesta reportagem, os envolvidos desempenhavam as funções de forma irregular. Eles não tinham o curso necessário e, tampouco, as reciclagens previstas em lei. O responsável pela Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal relata que, nesses casos, o barato sai caro. As empresas contratantes optam pelo menor custo, porém acabam por assumir riscos incalculáveis. O que o mercado, uma empresa, uma indústria faz? Ele contrata uma outra empresa para prestar esse serviço de segurança. Existem empresas que são de vigia ou de porteiro, que estão se arvorando a fazer atividades de vigilância, atividades ativas. E aí é aquilo que eu sempre digo, estamos dizendo, o barato sai caro. Botam pessoas despreparadas, muitas vezes com antecedentes criminais, e acontece deles, por exemplo, agredirem, machucarem o cliente desse tomador de serviço. A partir desse momento, aquela empresa, aquele mercado, torna-se responsável legalmente pelos prejuízos, pelos danos que eles estão causando. O especialista em segurança vê com preocupação o que está acontecendo no Estado. Pode estar acontecendo um momento de virada negativa do Rio Grande do Sul, de realmente surgimento dessas mini-milícias, de surgimento desses grupos que solucionam os problemas sozinhos. E não confiam na lei. Então, isso é um problema cultural que pode estar se espalhando. Isso está ligado a todo um contexto que a gente vive de resolver os problemas com as próprias mãos. E o Rio Grande do Sul já tem essa cultura armamentista muito forte, e talvez esteja fazendo um caminho perigoso, e que tem sido bem mais forte nos últimos meses do que o resto do Brasil. Os piores casos que aconteceram nos últimos meses ou anos, talvez, alguns dos piores estão sempre no Rio Grande do Sul.